Apaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês E olha o peixão Mano, é o vídeo que o pessoal comentou Dudu, sério, o pessoal comentou Dudu, agora não Eu só tô te falando do cara Que eu fiz um pipa com o rosto dele Rosto do Dudu Falou que fez um pipa com o seu rosto, Dudu Olha Dudu E você, pega um pipa com o rosto do Jefinho Não tem não? Não tem não Não tem rosto de viado aqui não Isso aqui não tem do seu Olha a viola dele, rosita Não, mas o pessoal Nossa, na orelha, viado Nossa, mano Tem que segurar o seu viva? Apaziada pediu, Dudu? Não, a rapaziada pediu Pipa versus raia Falou que tinha que fazer a grande revanche Dudu aceitou, rapaziada Dudu vai de pipa Olha o Jefinho lá, foi com a raia dele Nossa Olha o Jefinho, deixa eu voar Tá, prema Não deixou nem voar Oh, Dudu envergou o bicho Pou a delingão com casca de tartaruga, Dudu Nossa, Dudu Você não manja nada Eu seguro caramba, filho Aqui, ó Calma aí, calma aí Deixa eu soltar Ele não sabe empinar a raia Vai, vai, vai Olha, foi embora, Dudu Quer que eu segure o seu? Não Ô, Dudu, você tá envergando demais, Dudu Tá, prema Dudu, você tem que envergar aqui no cantinho Essa varitinha aí, ó Aí, ó Aí, depois que você envergar um monte Dá uma fechadinha na linha, Dudu Ô, você foi pra praia e não aprendeu nada Os caras não soltam pipa Deixa eu levar pra você Aí Aí, ó Pipa versus raia, rapaziada Aí, ó Ele veio aqui, ó Brincar aqui, ó Já baixou uma acerração Vocês viram nos vídeos anteriores, aí, rapaziada Não tinha lugar pra gente tirar relo de pipa Nós queríamos tirar relo com o Roberto Mas o pessoal não tava na casa dele lá, então Viemos aqui Vai, vai, vai Vai, Dudu É isso Atenção, tá Se eu quiser, der Que hora que vocês quiserem, tá bom Oxi, oxi, oxi Que tô rodando a tudo Oxi, 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 oxi Que, Dudu Dudu, ó Vai ter corneta Agora não é valendo nada não, tá Beleza mesmo Ainda tem eu e você, tá Valendo a linha, tá bom Dudu tá de pipa, rapaziada Já vindo de raia Já vindo de raia Já vindo de raia Já vindo de raia Não quer deixar voar, Dudu Eu já reparei, Dudu Olha, ele tá atacando, Dudu Tá vendo já? Tá valendo faz tempo, tá Oxi, passou da altura do poste Tá valendo, fi Olha o Jefim puxando Dudu, sobe aqui Dá uma passada nele Dá uma largada Não, Dudu O que você tá fazendo, Dudu? Você tá afundando pipa no chão, Dudu Isso, Jefim Tá correndo do relo um monte, Jefim Eu vi Nossa, Jefim Veio de lá, Dudu Te buscar aqui Você correu do relo um monte Por isso seu pipa não sobe, Dudu? Tô tentando subir, né? Porque você correu do relo Você foi contra o vento Nossa, o Jefim com o peixão da Barbie, fi Vai, vai, vai Só dá uma frente aí Porra, Jefim Jefim, vem na puxada, Jefim Dudu, agora você toma, tá? Essa raia aí, fi Dudu Outra vez, foi você que cortou a raia dele, não foi? Aham O pessoal pediu o grande revanche, Dudu Não, minha raia não vai contra o vento O Dudu não ajuda, Jefim Dá os dois contra o vento Como que você tá contra o vento, Dudu? Seu pipa tá na sua frente, ó Você que é ruim mesmo Você é horrível Dudu, você é horrível Só tentear que ele sobe, Dudu Aí Olha o ventão, Dudu Puxa ele que ele sobe Não, não é pra subir Vamos lá que ele vai pra... Você envergou o pipa igual uma tartaruga véia Eu já vim, ó Já vim, só quer vir por baixo e puxar Aí, Dudu, manda a linha que agora tá em vento agora, Dudu Já vim, tá de raia, rapaz Já vim, vai jogar por cima e vai largar que eu já sei, ó Aí ele teceu, ó Teceu uma sacra, não, Dudu subiu Quem tomou? Foi os dois É nada, filho Aê, enganadinha Nossa, que enganada Que enganada, Dudu Mas, rapaz Dudu, que enganada, tá? Você achou que tinha sido os dois? Você achou que tinha explodido? Eu acho Explodiu nessa orelha, Dudu Só se for Dudu, que enganada Não molhou, não, tá? Não molhou, não Eu quero Aí, tá vendo? Então corta esse pedaço Pronto Tira o pedaço molhado Olha o tanto de linha que você tem aí Ah, Dudu Tá vendo? Eu falei pra você não botar linha nova Que você só perde Você só perde linha, Dudu Nossa, que bracinho fraco Vai lá, bota outro pipa, tá? Seu marreco Ah, Dudu, esse vídeo aqui é o melhor de três Porque é três pipa pra você e três ar pro jefinho Bebeza mesmo Jefinho, é o melhor de três Ó, o jefinho tá com um então Já amarra aí e vai pra lá que eu solto o pipa pra você Nossa, que pipa velho, Dudu Seus pipa Nossa, você só Você só faz Nossa Foi o que fiz o pipa aqui por causa? Não pegasse o pipa Esse pipa aí foi o que eu amei, tá? Que esse pipa era meu, da Inglaterra, tá bom? Vixe, Dudu Vixe, Dudu Nossa, mano Que mancada, Dudu O cara apaixona Nem consegue Nossa, vai quebrar Ih, machuca mesmo Tem que colocar uma borracha aí Você abaixou o peixão, já vem Ergue lá, ergue lá Ergue lá Não pode erguer Ele não vai conseguir erguer de novo, Dudu O peixão Olha, puro suco Mentira, Dudu Corta um pedaço que tá Não, essa aqui tá boa Essa parte que tá boa Meu Deus do céu Para, Dudu Caraca Não, tem que ser honesto Bora lá então Bora lá então Vai, tira a raviola aí, Dudu Isso é muito ruim Você vai, já tira aí Vai Não, vai, vai Vai de lá já Já vai de lá Ó Já pôu tudo isso aqui de raviola? Não Tem pouco vento Quebra aí, quebra aí Quebra aí, ó Aí, ó Quebra aí, cabecinha Nossa, até pra quebrar a raviola Ele é ruim, hein Vai lá, vai logo, vai Vim por aqui Vai, Jefim Olha ali, baixou a raia Agora a raia dele deu problema Não vai conseguir erguer de lá Aí, já subiu Aí, já conseguiu erguer, rapaziada Ih, caiu Ih, ha Marreco Vai, Dudu Vai, Dudu Ih, Dudu Já é fim Agora ele tá Ô, os caras falaram Que o Jafim Tá passando lá na Amazônica O papo erguei a raia Dudu, uma pena Que baixou neblina, hein Tava gostosinho Hã? Os caras falaram Que quer mais vídeo Nós contra o Roberto, Dudu Nós foi lá fazer Mas o pessoal não tava lá Ah, não vai deixar que ir Não, Dudu Vai, vai Tá falando então, Dudu Tá aqui no estímulo dele, Dudu Ah, fiado Manda ali, Dudu Dudu, ele vai subir Em longo doido agora Porra, meu Deus Ó, você está muito baixo Tá no meio do mato Tá tinhando real no meio do mato Eu não vou deixar ele vir pra cá Porque ele tá em vácuo Tá em vácuo Quando ele vier, Dudu Ele vai dar uma passada Já tô até vendo, ó Olha como que ele passou Em você, Dudu Ó Vai, Dudu Vou rolar daqui, vou rolar daqui Vou rolar daqui Vou rolar daqui Quando o Jeffinho veio por baixo Que sorte Manda ali, Dudu Manda ali Manda ali Manda ali, Dudu Ó, Dudu Ele vai querer tirar Ele vai querer tirar Ô, o peixão da Barbie Fez a festa, hein, Dudu Me quer retirar não é, Lomi, tá? Ô, Jeffinho Ó, Dudu O que ele vai fazer, Dudu? Dudu, você viu aquela largada? Ixi, a biola ali Estirante Pegou tudo Nossa Oxi Aí Hello Nossa Tá tomando pro peixão da Barbie, Dudu Olha, quase aparelho Ô, Dudu Tem que arrumar o outro, tá? Vai, vai, vai Vai lá pegar, vai Yeah, Dudu Ô, orelhudo Jeffinho, Jeffinho Corneta, corneta 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 Olha lá, foi buscar o pipa dele, ó Ruizão Vai falar que a linha dele tá molhada, Jeffinho Vai, eu sou horrível Espera ele voltar Olha ele voltando, ó Olha ele voltando Jeffinho baixou o peixão Passou a ele, ó Vai lá, Jeffinho, vai lá Corneta, corneta Cadê a corneta? Vai lá, vai lá Coitado do Dudu Tomou dois seguidos Tomou até ouvido, olha lá Eu não sei fazer e tô fazendo pelo menos Pô, jogou formigueiro, mano Nossa, mano Dudu botou a mão no formigueiro Mano Não, as formigas pegam dentro da camisa, mano Nossa, mano Não, não, amarra, amarra, amarra 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 Ô Dudu, vou segurar seu pipa aqui, Dudu Pra você poder botar na... Precisa sim, que você é ruim Vai lá, Jeffinho Ergue seu peixão lá Nossa, marra foi só a linha, boa boa Enrola sua linha aí, Dudu Seu horrível Ô Dudu, como que você consegue tomar dois reais no seguido assim? Meu filho, vim aqui tomar burro Não Não, não vem não, Dudu Tá muito boa vim aqui Não, tá boa sim, tá? Vamos jogar de linha, Jeffinho Toca, toca, toca de linha com ele, Jeffinho Agora, agora, Jeffinho, ele vai botar defeito aqui a raia, porque era a raia, porque o dele era a pipa, por causa da linha Jamais farei isso Ah, Dudu, você chora, hein? Jamais O Jeffinho faz, Dudu, o Jeffinho Se fosse o Jeffinho, ele tava botando defeito em tudo Não tava ou não tava? Sério Tava ou não tava? Nós conhecemos ele, não conhece? Ótimo Ele ia falar o que? Essa cabeça Sabe o que ele ia falar? Não pensa Sabe o que ele ia falar? Vem de raia, raia contra a raia Ele ia falar, não ia? Não ia? Lógico Ele ia falar, ah, por causa da minha linha, não sei o que Tudo, ele ia tá ruim pro lado dele, entendeu? Mas não, raia hoje, raia com raia não vai estar comigo também não, viu? Foi isso que aconteceu Não Porra, Dudu Não foi não? Vai, vai Raiar com raia? Vou levar lá pro Dudu, porque o Dudu não sabe pôr no alto sem levar Ah, vou não, não vou não Dudu, os caras falaram que agora você acabou de passar lá na África, Dudu Caraca Os caras falaram que você tava com o elefante correndo atrás de você lá E você tentando erguer o peixão O Dudu, o leão, tava com o elefante correndo atrás de você e você tentando erguer o peixão, Dudu Ó, mancada Quer ir? Quer voar? Vai, puxa Eu não consigo voar Aí Você é muito ruim, Dudu Oi Morra, Dudu, uma tigreza com chifre, correndo atrás de você Hã? De jipe, Dudu, ele falou Já vem, deixa eu voar não, entendeu? Por causa das ideias, já vem Ele não sabe... Oi, Dudu, já veio Nossa, Dudu, ó Pendurou a biola, viz, tudo Errou Tá, sem vento agora Sem vento é nada Vai, Dudu Olha isso Vai, vai, já fim Vai, já fim Olha, afundou Aí, já fim Aí, já fim Puxa, Dudu, puxa, Dudu Nossa, já fim, puxou com medo Só porque eu falei puxar, Dudu Aí o já fim correu do elo Agora tá indo Espera ele erguer, já fim Espera ele erguer Para, Dudu Quase Aí, estabilizou Vai de boa assim, vai de boa Tu para de dar trancão assim, ó Mas aí tu não vem mesmo Puxa ele, puxa ele que ele sobe Puxa ele que ele sobe Aí Aí Vai, vai, vai na moral Isso Vai, tentei o fraquinho Tentei o cobrinha Tentei o cobrinha Dudu, ele já tá vindo de novo Ele não tá deixando nem você voar Deixa ele voar, Jefim Deixa ele voar Não deixa não, Jefim Vai pôr coisas de ideia Dudu, você tá correndo, Dudu Taca por baixo, Dudu Ixi, que subida errada, Dudu Ih, tá aí, Jefim puxando Olha lá o Dudu querendo correr do elo Olha, Dudu, mó ventão Se você correr assim, seu pipa vai cair Ô, Solinha, tá parecendo um varal Por favor, sai do meu lado Solinha, tá parecendo um varal, Dudu Cheio de nó De tanto elo que tu tá tomando, velho Oi, Jefim, vai, Jefim Vai deixar criar Olha, Dudu, tá criando Ele tá correndo mesmo Ele tá correndo pro mato Ele tá abaixando pipa dele, Jefim Aí, Dudu, corre, hein, Dudu Nossa, você corre, hein, Dudu Desce Você corre, hein, Dudu Ah, entendo Para, nada a ver Nada a ver Ih, relo de marica Ixi, vai ser no chão, Dudu Ah, nossa, no chão, relo Ai, ai, ai Nossa, não deu nem pra gravar Não vai, olha, já tá levando pipa Cortou, ah, mas Não, não, isso aí foi sem graça Isso aí foi sem graça Não, isso aí foi sem graça Não, isso aí foi sem graça Não dá a ver esse relo aí, velho Ai Nossa, quebrou a linha Nada a ver Nada a ver, Jefim Nada a ver, Jefim Nada a ver Se você aproveitou desse relo aí Você falou que tava com a linha enroscada Aí Dudu afrouxou Porque caiu no chão Nada a ver, Jefim Eu falei Eu já falei que ali não vale relo assim Porque aí não deu nem pra ver o relo Depois você assiste O relo Foi dele Eu tava mandando linha ali Aí minha linha pegou e travou Eu falei Minha linha enroscou, minha linha enroscou Aí ele pegou e fez o que? Jogou por cima E largou O Dudu tá só quebrando linha, Dudu Você acha que nós tem patrocínio, é? Aí vou fazer o que? Vai lá pegar seu pipa lá Olha seu marreco Ô Dudu, põe o outro Vamos lá então, vamos lá Eu falei que vocês dois Ficam um correndo do outro, entendeu? Tá com medo? Tem um saco de pipa ali Meu filho, é um pipa quando uma raia Você quer que eu fico? Ficam um correndo do outro Pra tirar o relo no chão Eu vou dar pedrinha pra vocês E vou amarrar duas pedrinhas Uma pacada aí pra vocês tirarem o relinho de pedrinha Pedrinha Realinho de pedrinha Pedrinha Não, o Dudu tá cheio de linha, filho Deixando um outro, já, filho Esperar o Dudu arrumar Já arrumou já Dudu é rápido, filho Acho que é, sabe? Ela aí voa, filho Deixa poucas as ideias, Dudu Vai Tá bom Porra, Dudu Aí, tá bom Vai lá, Dudu, vai lá Vai lá, já, filho Você não baixou a raia Tá vai aí, né? Ficou Eu baixo, mas eu ergo rapidinho Quero só ver Quero só ver Meu Deus Sim, é Sou Ele tá te aloprando hoje Quando ele ganha, fica felizão Nossa Vem daqui, já, filho Com o peixão Vem daqui com o peixão Você ergueu o peixão Vai, Dudu Dudu tem que levar um quilômetro, velho Pipa dele Olha o Dudu indo lá na África Lá, rapaz Olha, não tô mais O vídeo não tá nem pegando o Dudu mais De tão longe que ele tá Pergueu a pipa dele, hein Vai, Dudu Foi Não, não enrolou, não Tá cheio de linho Tá enrolado ali Vai lá, vai lá Quer ir pro campo de lá ou não? Não, vai daí, vai Vai daí mesmo, qualquer coisa Ah, ele foi pra lá, já, filho Oh, hein Olha, daqui já os de avô, hein Olha lá É o último, hein Foi Rapaziada, essas raia nós comprou lá no porcão Baratinho Mano, essas raia é top, ó Levinha, ela é toda de fibra E ela é de plástico Não rasga Tem vários, vários tamanhos Vários desenhos Tá, tá, tá valendo Tá, vocês dois, seus marrecos O jefim foi por baixo, ó Ixi, vai afundar de novo O Dudu jogando por cima, ó O Dudu joga aí por cima, ó Ixi, é o relo dos moleques Olha onde que vai sair esse relo aí Ixi Olha lá Jogou na linha do Dudu Ixi, relo no mato Vai O Dudu tá vindo por baixo Pra puxar Passou por cima Dudu, você já perdeu, tá Aí, jefim, jogou Ah, jefim correu Ave Maria Nossa Quer puxar nos dedos do Dudu lá no mato Ó, o Dudu desceu, tomou Não Dudu largou Nossa, ali vai enroscar o cibão na árvore Aí, jefim Ele entregou Nossa, Dudu, ele se ferrou muito Aí, que largada Tá na linha? Tá não, tá não, tá não Tá na linha? Tá não Tá na linha? Tira aí Tá na linha? Nossa, bagaçou sua raia, jefim Vai, jefim, agora Nossa, errou Ai, jefim, sobe Sobe, não tem peio, jefim Tomei Nossa Ficou escondendo no mato o Pipa, velho Nossa, a noite tirante do Dudu Nossa, cortou o Dudu Cortou o Dudu Ai 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 E agora, qualquer desculpa, Marreco A mesma de sempre A mesma de sempre Perdeu de novo Perdeu de novo Enrola, jefim Enrola o Rayão Enrola o Rayão Pra nós Olha lá Nossa, o Rayão Como é que vem? Nossa Vai, continua Continua Que vai descendo Na orelha do Dudu Olha lá ele correndo Olha lá ele correndo Com medo Nossa, vai perder a raia Vai perder a raia Dudu quer quebrar a linha Do jefinho Quebrou a linha do jefinho Quebrou Quebrou Nossa, olha Pegou Agora o jefinho ficou nervoso Olha Não tem o que fazer não Olha lá Não tem o que fazer não Olha aqui Olha aqui Não, vou olhar também Nossa, jefinho O que que ele fez, mano? Largou a sua raia, jefinho Pra você ir pegar Vai poluir Por aí não dá não, jefinho Por aí não dá não Nossa, o que que ele fez? Nossa Quebrou a linha do jefinho Soltou Por aí não dá, jefinho Tem uma trilha Tem uma trilha? Nossa Que mancada Que mancada, mano Ô Dudu, só porque você ficou tomando ré ali, Dudu Dudu, ele chepou um pipa lá, Dudu Tem um caído aqui na beiradinha ali, ó Ali, rapaziada Só que é ruim de pegar, ó Aqui na frente, ó O mato ali é maior grande Vem, nego, vem Vem embora Traz só esses dois aí Rapaziada, baixa o volume da sua TV Deixa o like e se inscreve no canal Ô Dudu, você é horrível, hein Nossa, você tomou quantas horas seguido? Massa, o que? Eu ganhei de você e ganhei dele Você ganhou de mim que horas? Você é doida? Meu filho, lembra que não falou assim? Não tava indo mais não Cadê a caetilha dele? Ô Dudu, pede a caetilha dele ali Ali, ó Tá ali do outro lado, ó Ô Dudu Você perdeu pra mim E perdeu pra ele, entendeu? Você só ganhou uma, Dudu, hoje Olha nos vídeos Olha nos vídeos mesmo Você acha que os vídeos mentem? Eu acho que eu ganhei, Lucão Ah, ganhou o que, ó De mim Jefinho O Dudu tá falando que ganhou de nós dois Amassou nós hoje Não foi não Eu tenho que ouvir isso mesmo Quantas? Quantas? Ô Jefinho Hoje ele não vai nem dormir, sabe por quê? Ele vai toda hora escutar o barulho da corneta Vai toda hora escutar o barulho da raiva É É mesmo A Barbie não tomei uma A Barbie sobreviveu, hein, Jefinho? Três tirantes, três aia Ô, pra quem queria o X1 da raiva versus o Pipa Viu que o Dudu não aguenta Hã? O Dudu é fraco Pra ele tá só pra você ter chuva Ah, Dudu Você é fraco Eu vou finalizar esse vídeo aqui Falando que você é marreco E aí dos dois hoje Eco, eco, eco Cabecinha é marreco Um abraço Até a próxima Fecha aí, Dudu Marreco